Uma pesquisa da AMC revelou que 43% das empresas dizem não ter a estratégia para endereçar a Big Data e os outros 57% tem, mas talvez não em um alto nível. Como você vê a evolução da adoção de ferramentas para olhar o Big Data, para analisar o Big Data? Eu entendo que Big Data é um conceito bastante amplo. Então, ter uma estratégia para Big Data pode cobrir algumas áreas disso, como por exemplo gestão de conteúdo, e não cobrir, por exemplo, inteligência em cima de dados. É importante isso quando a gente fala desse número, desse percentual de empresas, da empresa que adotou a estratégia Big Data. Pode ser que seja só em uma parcela do que o mercado considera como Big Data. De qualquer forma, considerando que em uma parte dessas soluções ou em outra existe uma estratégia, sim, as empresas estão se preocupando bastante com isso. Ainda muitas não sabem como executar. Então, talvez a maior preocupação delas seja preciso adotar Big Data para trazer alguma vantagem para os meus negócios, ainda não sei bem como, preciso buscar alguém que me oriente quanto a isso. Eu vejo que a MC é bastante bem posicionada nesse mercado com soluções de ponta e tem conseguido ajudar várias empresas a buscar soluções para isso. Nesse cenário, o que é escutado muito como recomendação é primeiro descobrir o que você quer saber para depois adotar a solução. Quer dizer, seria fazer um caminho inverso. Como consultoria, o que vocês recomendam? A grande maioria das empresas que nós estamos assessorando nesse conceito de Big Data segue exatamente essa trilha. Ou seja, constrói-se uma ideia do que buscar, normalmente em cima de soluções freeware, para poder conceber os modelos. E uma vez que esse framework estiver montado, aí sim eles adotam uma solução de mercado que vai entregar esses relatórios ou esses dados em ambiente de produção para os usuários com a velocidade desejada. Ou seja, tem uma fase de entendimento do que se precisa, modelagem do que se precisa, uma vez que isso está muito claro, vai para uma solução de mercado para implementar essa solução e colocar em produção para os clientes. Big Data é uma das quatro tendências apontadas pelo Gartner que vão endereçar as organizações de TI. Então é Mobile, Cloud, Data e Social. Existe uma correlação entre elas? Você acha que as empresas já estão aproveitando, já estão tirando vantagens dessa integração? Eu acredito que a integração existe sim, ela é bastante forte e muitas vezes nós não percebemos ela no nosso dia a dia. Eu acredito que o que mais demanda essa busca das empresas por essas tendências é a própria consumerização. Ou seja, o que nós utilizamos em casa, em nossa família, e queremos trazer para as empresas, queremos esse tipo de solução funcionando também no ambiente corporativo. Eu vejo que Big Data e Cloud estão muito relacionadas. Big Data no sentido de análise dos dados, ou seja, buscar, extrair informações de dados que já existem, informações muito sensíveis para o negócio. E Cloud no sentido de como simplificar um ambiente que hoje é muito complexo, seja esse ambiente fora ou dentro da casa do cliente. e juntar Big Data com Cloud tem trazido algumas vantagens para os nossos clientes, no sentido de que reduz enormemente o degrau de investimento inicial para ter essa solução. Muito mais simples você, tendo uma definição de Big Data muito clara, implementar isso em uma Cloud, o degrau de investimento é muito menor, consegue implementar em um tempo muito mais curto. Toda a parte de mobilidade e social está relacionada a isso de alguma forma. Social já vem da Cloud, é o movimento inverso. Não é a empresa que busca o social. O social vem de fora com soluções de mercado, ou soluções de social network, e que as empresas começam a extrair informações dali para o seu próprio Big Data. E mobilidade aumenta enormemente a nossa capacidade de trabalhar não necessariamente no espaço físico, e acelera a geração desse conteúdo para a empresa. Então, eu acredito que todas essas tendências estão relacionadas de alguma forma, em especial Cloud e Big Data, muito relacionadas. Você acha que com o advento de Big Data, nós vamos ver uma outra onda de computação em nuvem? Certamente. Eu acredito que hoje existem soluções para suportar o Big Data, como a computação de alto desempenho, HPC, ou mesmo computação em memory, real time, que tem transformado a forma com que as empresas utilizam as ferramentas tradicionais de mercado. Um ERP, um sistema de controle de frente de loja. Ou seja, a tecnologia está mudando a forma com que ele consegue executar parte do negócio. Trazer essa informação real time para a nuvem é só mais um passo, não é uma revolução. Então, todas as vantagens da nuvem associadas a essa vantagem de você ter informações em um tempo muito menor, traduzindo essa velocidade para negócios, está muito relacionado. Em qual estágio as empresas estão hoje no Brasil? Eu vejo que todas as empresas com as quais nós temos contato têm interesse em Big Data e uma boa parte tem já projetos ou pelo menos planos de estruturar Big Data no médio prazo. Muitas se preocupam em realmente colher o benefício disso. É um investimento alto, não só na compra de recursos, mas também na dedicação de profissionais. Não adianta você comprar uma solução de Big Data se não tiver profissionais envolvidos, utilizando ela da forma adequada, extraindo ao máximo. As empresas têm buscado também soluções em cloud. Se tem sempre a preocupação relacionada à segurança, a confidencialidade dos dados, mas cada vez mais a solução de cloud tem evoluído para demonstrar que isso já não é mais uma necessidade de preocupação. E as empresas têm avaliado claramente a sua estratégia de TI, definindo suas torres de serviços de TI e terceirizando em cloud módulos dessa TI que não são tão relevantes para o negócio, não são tão estratégicos. Com isso elas ganham, elas economizam muito, porque elas estão terceirizando algo que não vale a pena investir tanto dinheiro, mas que elas necessitam para alguém que consiga fazer um custo muito menor e com uma qualidade muitas vezes superior, porque é especializado nisso.